Já estou aqui na casa do Chicão Ó Estamos fazendo tutu a mineira Pessoal, mostrando tudo o nosso dia a dia Aí pra vocês, olha o que ele faz Aqui, ó Beijão Olha que Sítio Maravilhoso aqui, pessoal E vim passar aqui um final de semana Porque todos nós merecemos E nossa irmã Rose, dá um joinha aí Irmã Rose Fazendo tutu a mineira, fala aí do tutu Fazendo tutu a mineira Hoje é o menu do dia Hoje foi acarajé, hoje é tutu a mineira É isso aí, pessoal Mostrando tudo aqui pra vocês Isso aí é o Paulo Olha, vocês que gostam de plantação Dá uma olhada nos caqueiros Na Bahia nós fala caqueiro Isso aqui tudo pendurado Ó Ó pessoal, que planta linda Dá uma olhada Na chácara, olha Pra quem gosta de caqueiro Ó Sambambaya Alguém conhece aí E aqui tem as redes Vamos mostrar aqui fora agora Aí as crianças brincando As mulheradas trabalhando aí Ó Isso aqui é a casinha que Os visitantes vêm Onde nós dorme aqui Casa do Chicão Aqui é os brinquedos das crianças Olha a casa Olha que coisa linda Olha o campo Ó E aí Tá o jardineiro aí Podando as plantas Olha ele lá Dá um joinha aí pro vídeo Olha Olha Coisa linda Maravilhosa Mostrando aqui a chácara Ali atrás Esse aí é o Chicão Chicão tá Dona trabalhadora E aí Chicão Esse aí pessoal É o dono da chácara Dá um joinha aí pro pessoal aí E aí turma Beleza Aqui eu trabalho demais Aqui o pessoal Vem aqui só fazer filmagem Só Eu ralando desde manhã Desde as quatro horas da manhã Esse baiano Não é problema Falou parceiro Falou Aí mostrando tudo pra vocês aqui Onde nós estamos passando O final de semana Ó Na casa do nosso amigo Chicão Aqui tem outra área pessoal Tem a piscina aqui A piscina aqui é direto da mina Tá A água vem direto da mina Esse aí é o quiosquizinho Com a churrasqueira Tudo pra vocês Ó O ambiente é maravilhoso Os passarinhos Olha pessoal Ó Ó Olha que coisa linda Maravilhosa Já deixa seu like Se inscreve no canal Para mais vídeo Nós está colocando aí Pra vocês aí Ó Que coisa linda Maravilhosa Deus abençoe a todos Deixa seu like Se inscreve no canal Tchau 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 Tchau